Olha só pessoal, são hoje muito bem-vindos, trazendo aqui uma oportunidade aqui no bairro do Paraíso, tá? Isso aqui eu tô num apartamento de 42 metros quadrados, apartamento de um dormitório e tá sendo vendido com mobília básica e alguns eletrodomésticos, tá? Frigobar, televisão, micro-ondas, fogão, tá? Muita iluminação natural nesse apartamento, vocês percebem que não tem nenhuma luz ligada, ele tá muito bem iluminado, tá? Possui duas sacadas, uma sacada aqui na sala, olha só a vista. Uma sacada aqui na sala, eu tô no décimo terceiro andar, tá? Aquela parte verde ali é o Parque do Ibirapuera, o condomínio possui quadra, academia, academia já toda montada, salão de jogos, salão de festas, tá? E o preço maravilhoso, olha o banheiro como tá legal. Eu tenho aqui, ó, vindo da sala, eu tenho o banheiro e tem um lavabo aqui também, tá? Um lavabo, você consegue isolar aqui, tá? Se você quiser. E assim, oportunidade por quê? 450 mil no bairro do Paraíso, aqui no entorno do parque, ao ladinho do Parque Ibirapuera, uma região que os projetos estão sendo vendidos a 25, 30 mil, acima de 30 mil metro quadrado. Eu tô trazendo um apartamento aqui com menos de 11 mil metro quadrado, tá? Apartamento de revenda, olha só o banheirinho, iluminação natural também. Cama, já entregue com cama, guardar roupa, tudo. Tudo que vocês estão vendo aqui, vai ser entregue, tá? E a sacadinha aqui do quarto, olha que legal. Ginásio do Ibirapuera, eu tô ao lado do Ginásio do Ibirapuera, tá? Bairro do Paraíso, a rua aqui é Rua Joinville, eu tô ao ladinho do ginásio, o parque, o parque tá logo ali, menos de um quilômetro. Então assim, região maravilhosa, região super valorizada, qualidade de vida morar do lado do parque, tá? Por um preço super acessível. Saber mais informações, o condomínio possui seis unidades por andar, tá? Você sai do elevador, são seis por andar, nessa metragem, duas torres, eu tô aqui no décimo terceiro andar. Mais informações, a gente dá visita, fale comigo. O contato tá aí na descrição. Tchau, tchau.